Aos 72 anos, ela se tornou mãe e se sente completamente realizada. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos lá? Muitas mulheres têm um sonho de se tornarem mães, e a ciência está ajudando a realizar esse sonho com processos como a fertilização in vitro. A indiana Daljinder Kau, de 72 anos, e seu marido Mohinder Gil, de 76, ficaram interessados e decidiram arriscar. No segundo ano de tentativas, em abril de 2016, o procedimento deu certo e o casal indiano poderia realizar o seu sonho. Ocorreu no Centro Nacional de Fertilidade, no estado de Ariana, na Índia, que sempre ofereceu esse processo de fertilidade a mulheres que já entraram na menopausa. A indiana quase perdeu as esperanças, mas nunca deixou seu sonho de lado, e seu marido, fazendeiro, deixou claro que a idade nunca foi o problema e que nunca perdeu a esperança. O lindo bebê nasceu saudável, pesando quase 2 quilos, e recebeu o nome de Herman. Independente da idade, esses pais conseguiram realizar o sonho de ter um filho, e a ciência contribuiu nessa vitória. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando nosso canal.